Bom dia, boa tarde, boa noite. Comprei mais um vídeo para o canal do Homem da Roça. Estou aqui mostrando essas bananeiras minhas canas. As canas tudo bonitas. Tudo boa de fazer caldo. Quem gosta de chupar chupar canas também. Muito boa. As canas muito boas. A cana dessa aqui ela dá mais de um litro de caldo. A cana é toda bonita. Vou passar aqui para dentro tentar passar para mostrar para vocês que tem muita cana aqui. A cana é muito boa. Está desse outro lado aqui. Cana navial total. Certo? Aqui quando a gente quer chupar uma cana vem aqui ou fazer caldo de cana tem o moinho de cana para fazer caldo em casa. Certo? E é um cana navial muito bonito. Cana grande. Certo? Aqui é para o canal do Homem da Roça. E elas estão muito cheias de paia. mas são as canas boas. Tem outras aqui mais branca. É desse tipo de cana. Cana só de cascar aqui que é ela tem mais de dois metros de altura. Muito mais. E é tudo reflete de cana. Cana muito boa. Resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês as canas do Homem da Roça. Olha aqui. A cana deitada é expressa o tanto que deita. Ela está aqui. A cabeceira dela está aqui. E o pé vai lá embaixo. Mas aqui ela tem os três metros de altura. Estão as canas muito boas. Quase que cai agora. Aqui dá por cima da cana. Cana muito boa. Agora deixou tudo. Depois da chuva choveu bastante. e por conta da chuva elas deitaram. Tem muita cana aqui. Vou mandar outra. Mas eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Olha. Ela desce de lá. Olha. Muito grande. Esse aqui tem um três a quatro metros. Está andando. Começa do pé. Está subindo. Olha o ideal. Ela termina lá em cima. Essa cana é muito boa. Deitada. Porque deitou muita cana. Mas tem cana aqui para fazer caldo até umas horas. Certo? Quem gosta de tomar um caldo de cana. É só chegar aqui no terreno do homem da roça que chupa cana mesmo à vontade. Olha o seu da cana. É uma graça mesmo. Uma cana dessa aqui ela dá mais doido de caldo. Essa aqui olha. Cana muito grossa. Olha. Essa aqui é a cana do para quem tem dente para chupar cana aqui e enche o bucho muito ligeiro. é mais um vídeo para o canal do homem da roça para os meus inscritos olhar eu tenho já muitas pessoas escritas pessoas de todo o Brasil é São Paulo Rio de Janeiro vocês aí de Minas Gerais um abraço para vocês viu vou marcando as minhas canas aqui para vocês verem que aqui é sertão mas também na roça tem fatura certo tem aqui novinha aqui estão novas já foi cortada tudo já subindo também aí um abraço para todos meus seguidores não se esqueça de dar o like se inscreva e vocês vocês que tem canal todos nós que tem canal vamos ajudar o outro não se inscreve do de um se inscreve do de outro e assim todos crescem entendeu mas tem dono de canal que é ruim que é um filho da miséria só quer para ele é como eu falei no vídeo anterior o jeito que só quer para ele a gente se inscreve no canal dele mas ele vê o dar a gente faz de conta que não existe mas é assim mesmo ser humano aí está aí as canas do homem da roça mais um vídeo não esqueça de se inscrever e dar o like estou aqui bem no centro das canas um abraço para todos e fico com Deus